Música Então, a mobilidade urbana hoje é um dos maiores desafios das cidades brasileiras, principalmente porque normalmente é um setor que nunca foi alvo de grandes recursos e de muita preocupação dos governantes. Então, hoje em dia, a gente tem um legado muito ruim e uma necessidade de realizar investimentos e de interferir nessa área especificamente. Por conta da maneira como as cidades têm crescido de forma desordenada e de não ter havido essas políticas de planejamento urbano e de planejamento de transporte de um modo geral. Quer dizer, de uma maneira geral, a gente pode afirmar que o planejamento urbano e viário das cidades brasileiras foi desenvolvido com foco no automóvel, quer dizer, tentando priorizar a circulação do transporte individual. E isso é um grave erro, quer dizer, com o crescimento da frota de veículos na cidade, nós temos cada vez menos espaço para circulação. E quando o transporte público, no caso o transporte coletivo urbano por ônibus, que é o modelo que se adota na maioria das cidades brasileiras de médio porte, quando ele circula dividindo espaço com automóvel, ele tem a sua operação muito prejudicada e isso leva a uma ineficiência muito grande no sistema. Aumento do consumo de combustível, aumento dos tempos de viagem e diminuição da eficácia do serviço. Ele não consegue atender a população da maneira que deveria. Olha, acho que a grande vantagem da profissão do administrador é essa capacidade que ele tem de se adaptar a diferentes situações, a diferentes cenários, a diferentes postos de trabalho, a novos desafios, eu acho que é isso. Quer dizer, o administrador, por exemplo, pegando o meu caso, por exemplo, embora tenha sido formado em administração, e trabalhei sempre na área de gestão, acabei me especializando na área de transporte público. Então, eu fiz mestrado em engenharia de transporte e estou concluindo doutorado também. E trabalhei como consultor, ainda trabalho como consultor para municípios, empresas, entidades, sindicatos, de modo geral, mais no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, é uma grande necessidade, hoje, a existência de profissionais que se dediquem a essa área de logística, a área de planejamento urbano, a área de planejamento dos serviços ligados ao trânsito e ao transporte nas cidades. Quer dizer, é uma carência disso. Olha, sem dúvida, talvez não seja a solução ótima, a solução perfeita, né? Porque a gente sempre busca isso, é uma solução que tenha o menor custo e o menor impacto ambiental. Então, no que se refere à questão do impacto ambiental, é óbvio que o sistema sobre trilhos vai ser muito mais eficiente, muito mais cuidadoso com essa questão ambiental. A grande vantagem dos BRTs, que são os corredores estruturados de transporte por ônibus, é a rapidez da implantação. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma série de projetos que estão sendo executados agora, visando as Olimpíadas, o trans-oeste já está funcionando. No Brasil, há várias experiências de BRTs bem-sucedidas. O caso de Curitiba se tornou referência para o mundo todo. Várias cidades da América Latina implantaram sistemas inspirados em Curitiba, como é o caso do Transmilênio, de Bogotá. É o caso também do Chile, de Santiago. O Brasil tem várias outras experiências, o caso de Uberlândia. Então, quer dizer, é um sistema que hoje a maioria das cidades que vão sediar a Copa do Mundo e também o caso do Rio de Janeiro das Olimpíadas estão investindo nesse sistema, porque é muito mais barato. Você custa cerca de 10 vezes menos do que se implantar um quilômetro de metrô. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL